Não se esconde, pode comer O povo, povo, rapaz O caga em você é do povo, povo O caga em você é do pai Que pô é essa? Aqui na favela tu és estourado de checa Aqui no pai, que pô é essa? Aqui na favela tu és estourado de checa Tinha, 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 molhadinha, molhadinha Tinha, tinha, molhadinha, tinha Double kill! Double kill! Double kill! First and left! Double kill! Double kill! Double kill! Marcação! De marcação! 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 Não! Não se esconde! Pode comer! Não! Não se esconde!